Paramirim Bahia, lá embaixo o lindo vale do Paramirim. Estamos na Serra de Almi, Morro da Estrela. Final de tarde e domingo. Agora há pouco choveu. A linda lagoa de Paramirim e seu lindo vale. Os coqueiros, muitos dos coqueiros já morreram. Plantação de manga. A Vila Nova. O bairro São Vicente e a sede de Paramirim, que vem crescendo bastante nos últimos anos, com a abertura de muitos loteamentos. Lá embaixo, o ABA, toda esburacada. Aqui é a serra, olha. Lá adiante, Caturama e ABA 152. Pedra Branca. E o sol vai se pondo no horizonte. Ali, a serra das torres. Vamos mostrar o topo do Morro da Estrela, ou serra de Almi. E a vegetação. É isso aí, pessoal. Só para mostrar a vocês essa beleza que nossos olhos estão contemplando aqui agora. Vale do Paramirim. Por essa imagem dá para saber por que Vale do Paramirim. É espetacular. E agora que está tudo verde por causa da chuva mais lindo ainda. Valeu, pessoal. Até mais. Fique um pouquinho aí com a lagoa e a sua orla. Obrigado. E aí Fique um pouquinho aí com a lagoa. Fique um pouquinho. Obrigado.